O Jornal da Cidade Online traz as declarações chocantes do advogado de Bolsonaro sobre o caso Adélio Bispo. Confira, encomendaram a morte do presidente da república. Adélio Bispo é um assassino profissional que foi cooptado para assassinar Jair Messias Bolsonaro. Adélio Bispo não agiu sozinho. Adélio Bispo não é louco e existem fortes indícios e robusto conjunto de provas que a esquerda brasileira encomendou a morte do presidente Jair Bolsonaro. Quando o ex-advogado, Zanoni de Oliveira, se apresentou a Adélio Bispo, ele afirmou que a mãe de Adélio Bispo havia o contratado que ele não deveria se preocupar com horários advocatícios. Adélio Bispo, o assassino, riu e disse que sua mãe já havia falecido há mais de dez anos. Existem pessoas, forças ocultas, que dos bastidores patrocinaram e pagaram esses advogados. Tudo foi organizado e o fato de Adélio não conhecer esses advogados é justamente a prova de que ele não agiu sozinho. E quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro, preocupado em se blindar, acionaram advogados que ali apareceram de paraquedas. Quando Adélio Bispo foi preso, sem ele conhecer, sem ele ter acionado advogados. Em tempo real, advogados chegaram em juiz de fora em um jatinho particular. Essas perturbadoras declarações devem estar nesse momento fazendo muitos poderosos tremerem de medo e farão de tudo para impedir que isso prossiga. Porém, os envolvidos, nesse caso, estão em uma verdadeira sinuca de bico, pois, se tentarem pedir, estarão se revelando. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal. Queremos saber a sua opinião.